Amigos, estamos hoje entrevistando uma figura realmente diferente, uma figura da televisão, da comunidade. Aliás, é difícil a gente encontrar personalidades públicas que se assumem como judeus. Outro dia eu vi você, acho que colocou... Eu não sei se você estava colocando Tefilim ou estava rezando. Eu não sei qual era a história, se você contou para o Fred alguma coisa. Eu fiquei pasmo. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas tem alguns patrícios nossos nesse meio, conhecidos, que se escondem, fazem questão que a gente não saiba que eles são judeus. Não sei porquê, mas enfim. Eu tenho uma pergunta aqui um pouco delicada para lhe fazer. Você foi juiz de patinação no gelo? É só coisa... Isso é sacanagem dos caras no Wikipédia. É os caras que entram para sacanear. Está louco? Nem botar patinha eu coloquei. Aquilo é zoeira. Aquilo é sacanagem. Esses Wikipédia, qualquer um entra lá, né? Você nunca foi juiz de patinação no gelo? Nunca fui juiz de nada. Está aqui na Wikipédia. Você podia entrar lá e dar uma reescrevida lá. Está zoado. Não adianta. Você vai lá, os caras vão lá e sacaneiam. Agora, corintiano você é? Sou corintiano e judeu. Nunca escondi nenhum dos dois. Aham. Aliás, eu fiquei muito sensibilizado. Eu acho que foi no dia, com a oração do dia do Holocausto, que tinha algum jogo aí. E o Corinthians foi com a estrela no uniforme. Não tem muitos times no mundo que fariam uma homenagem, uma lembrança dessas. Foi muito bonito. Inclusive, foi uma campanha de uma agência da Bore & Soul com o Corinthians. E foi premiado. E saiu até Israel. Na imprensa de Israel saiu tudo isso. Foi muito bacana. Foi emocionante. Benjamin, fala uma coisa. Para onde você acha que vai a televisão aberta ou mesmo a televisão por assinatura? Nós estamos vendo as coisas mudarem em uma velocidade espantosa. Qual é o teu palpite? Qual é a tua sensação? Eu acho que a televisão aberta vai continuar e cada vez mais forte sempre. Sempre. Eu não vejo... A TV aberta tem um alcance num país como o nosso, de 220 milhões de habitantes. Não tem nada que vai atingir igual a TV aberta aqui no Brasil. Então, eu acho que a TV aberta vai estar cada vez mais forte. Eu acho que a TV fechada, talvez, a médio e longo prazo, ela vai ter alguns problemas. Ela já está tendo hoje, né? Hoje você tem Netflix, você tem uma geração aí de uma molecada aí dos seus... Já estão com 15, 14 anos que só vê YouTube, né? A molecada está o dia inteiro no iPhone, no smartphone, no tablet. Você tem o streaming on demand, que é uma coisa que ajuda muito, né? Que a pessoa vai pagar e ela vai ver o que ela quer, a hora que ela quer, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, né? Está acontecendo com os filmes. Começou a acontecer agora com o futebol também. Então, TV aberta, eu acho que a TV aberta vai estar sempre cada vez mais forte. A gente vai ter o digital cada vez mais forte. E nesse meio de campo aí, eu acho que a TV fechada vai ter que se repensar aí no futuro. Então, a TV por assinatura, você acredita vai sofrer, ou já está sofrendo, a forte concorrente do streaming, dos outros canais? Ela está sofrendo bastante, né? Ainda mais veio uma pandemia, veio uma crise, né? Caiu o número de assinantes. Então, eu acho que deve ter a médio e longo prazo, ela vai ter que se repensar. Muito bem. Você gostaria de... Eu estava ontem assistindo um programa com um ex-professor de pintura e arte do cursinho, lá de trás, que é um artista consagrado brasileiro, chamado Baravelli. E o Baravelli falou uma coisa curiosa. A moça pergunta para ele, mas, a essa altura do jogo, nessa idade, você ainda está aqui o dia todo trabalhando e falou, você está enganada. Eu estou ocupado. Quando começa a ficar com cara de trabalho, eu largo. O que eu faço, eu estou ocupado e estou me divertindo. Você se sente dessa forma, fazendo o que você faz? Sim, eu preciso, antes de qualquer coisa, antes de discutir dinheiro, discutir tudo, eu preciso discutir se eu vou me divertir. Quando eu estava para vir para a Fox, foram seis meses conversando, até o... Tudo é certo e tal. E quem me contratou, o Eduardo Zebini, né? Que é um monstro da televisão. Esse é um monstro. Num jantar, a gente estava lá num restaurante japonês, ele virou e falou assim para mim, vem, nós vamos se divertir. Aí acabou. Claro. E eu dei o ok na época, sem falar da grana, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas, principalmente quando a gente vai em faculdade, para uma molecada, ou isso aí dá dinheiro. Você já está começando errado, cara. Você já começou errado, bacana. Primeiro, você tem que ver um negócio que te dá tesão, que você gosta, sabe? Não é só se divertir. Se o cara quer ser médico, o tesão dele é ser médico, ele não pode perguntar se isso dá dinheiro. Porque se você botar o dinheiro antes, você vai ser um péssimo profissional. Você está fazendo algo que talvez não seja aquilo que você quer. Você está fazendo por dinheiro. Então, eu sempre falo isso, cara. Eu preciso me divertir. Eu preciso me divertir. Por isso que os meus programas de futebol são dessa forma, cara. Porque eu acho que futebol, na minha opinião, é entretenimento. A gente está numa época de pandemia que eu tive que me reinventar do dia para a noite, saindo de todos os estúdios, da estrutura, fazendo o programa em casa. Aí eu falei, Porra, as pessoas estão em casa, amarguradas, tristes, só vendo notícia ruim. Eu vou fazer o quê? Porra, quando o cara ligar a televisão e me ver, até eu falei um dia brincando e eu deixei bem claro. Eu falei que eu queria ser o Silvio Santos do futebol, não que eu possa chegar a ser ele, porque ele é o Pelé da televisão. Mas em termos do quê? Que você olha o Silvio Santos, você sabe que você vai se divertir. Você vai se divertir, vai ganhar prêmios. E é isso que eu faço. Eu falei, Pô, eu quero que o cara ligue a televisão. Outro dia, era eu vestido de chaves que eu perdi a aposta. Outro dia, eu pintei o cabelo que eu perdi a aposta. Aí, estou discutindo o programa, eu mudo um assunto que não tem nada a ver e os caras ficam loucos. Já morri no ar, eu durmo. Entendeu? Porque acho que as pessoas têm que se divertir. Um mês passado, um repórter do UOL fez uma entrevista e falou, você fica constrangido de numa época de uma pandemia? Eu falei, óbvio que não. Eu fico triste de todo dia olhar pessoas morrendo, perdendo emprego. Óbvio que isso me entristece demais. Agora, eu não sou âncora nem da CBN e nem da Globo News. Eu falo de futebol. Sorte sua. Eu falo de futebol. Eu quero que as pessoas liguem lá para se divertir comigo. É isso. Aliás, eu vou tomar a liberdade de dizer que quando você trabalha na CNN ou na Globo News, parece que o job description é, olha, você vai pro ar e você encha bem quem está em casa. Você deixa as pessoas mais amarguradas. Entendeu? Você não alivia. Mesmo quando tiver notícia boa, você só dá notícia ruim. Então, eu gosto de encontrar alguém que está preocupado em trazer alguns bons momentos para as pessoas em casa. É o que eu faço, Rony. Eu acho que o cara que liga a televisão para me ver, que o cara já me conhece, ele sabe que comigo o cara vai se divertir. Então, o meu objetivo é esse. Muito bem. Bem, Jair, eu queria te agradecer você ter aberto um minuto aí na sua agenda. O Mosaico só tem 26 minutos. Se eu pudesse, eu ficava mais uma meia hora batendo papo com você, porque eu acho que interessa muito para o nosso pessoal que assiste o programa. Hoje, nós somos já 20 mil assinantes. Uma boa parte dos nossos assinantes não são judeus. São pessoas interessadas no que nós fazemos. em nome da equipe do Mosaico, Gmar Hatimatová, um ótimo ano. Que você e sua família sejam inscritos no Livro da Vida e que você tenha saúde para continuar fazendo o que você está fazendo e se divertir. Eu que te agradeço, Rony, Gmar Hatimatová, para você, para toda a sua família, para o seu filho, que é um menino fantástico, talentoso, que é o Fred. E dizer que é um grande orgulho participar do Mosaico. O Mosaico está na história da televisão brasileira. Está na história da televisão brasileira. E eu acho que seria legal a comunidade também prestigiar mais. Eu acho que é bom Eu recebo Eu recebo muito É muita história. O Mosaico tem muita história e muita tradição. Eu recebo muito tapa nas costas, sabe? Muito tapinha nas costas. As pessoas falam, olha, o Mosaico não pode parar. O duro é pagar as contas do Mosaico todo mês. De qualquer forma, querendo ou não querendo, quando meu pai faleceu, a intenção nossa era terminar o programa. Mas o contrato ia até o fim do ano naquela ocasião. Eu falei, tá bom, eu vou até o fim do ano. Quando chegou perto do fim do ano começou a me dar uma dor no coração porque isso aqui não pertence a mim. Isso pertence, em primeiro lugar, pertence à comunidade e, de alguma forma, pertence ao meu pai. Então, nós vamos, em julho do ano que vem, fazer 60 anos. Não tem nada parecido no ar ininterruptamente. E eu vou te falar mais. O Mosaico não pode acabar nunca. E o Fred, daqui a alguns anos, também tem que assumir porque isso aí vai virar um dia um documentário, um filme, um programa, com tantos anos na televisão, passando de geração para geração. Eu acho que no mundo não tem nada disso, não. E você, eu acho que tem essa obrigação por causa do sobrenome que você carrega que é muito forte por causa desse programa aí. Mas, Autor... Mas, Autor, para você também. Benja, um ótimo ano e muito obrigado. Para você também. Amigos do Mosaico, o Mosaico volta já, já. Tchau.